Denúncias de supostas irregularidades em uma casa de permanência de idosos foram investigadas por meio de uma ação em Teoflotone. A dona do imóvel, ela foi conduzida à delegacia sobre a suspeita de maus tratos. A gente comentou sobre esse caso ontem aqui no Balanço Geral, né? E agora foi Antônio Pesso e Vitor Cui que trazem uma reportagem completa aqui. Pode balançar. A casa onde os idosos estavam abrigados fica na região central da cidade. A Vigilância Sanitária interditou a residência. O imóvel não tem alvará para funcionar, segundo a Prefeitura. A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência. Então a Prefeitura veio com a equipe da Vigilância Sanitária, veio também o pessoal do Conselho Municipal de Direito da Pessoa Idosa e a Polícia Militar veio aqui para garantir também os serviços prestados pela Prefeitura Municipal. Ainda segundo a PM, as condições de higiene dos ambientes eram críticas e a saúde dos idosos preocupante. Chegando aqui, foi constatado pela Vigilância Sanitária Municipal algumas condições degradantes em que os idosos estavam e também a presidente do Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa verificou que tinha alguns idosos que estavam aqui há muito tempo, inclusive, que o Estado de Saúde já de forma até questionável que vai precisar até de assistência médica imediata. Eles vão ser conduzidos para o UPA para verificar a questão de saúde desses idosos. As equipes da Vigilância Sanitária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e do CREAS avaliaram a casa. De acordo com as equipes da Prefeitura que estão fazendo atendimento, quatro idosos foram encontrados. Dois serão levados para a unidade de pronto atendimento para recuperar o Estado de Saúde e dois serão levados para uma instituição da Prefeitura que abriga pessoas até que eles sejam encaminhados ou para as famílias ou para uma outra instituição com melhores condições de atendimento. Uma ambulância da Prefeitura foi acionada para a remoção dos internos. Um tem 87 anos e outro 60. Eles são de Peçanha, no Vale do Rio Doce e Teófilo Tone. Quem tinha condições de andar foi colocado no veículo da Prefeitura. As famílias serão acionadas para assumir os pacientes. A gente faz toda a inspeção em relação aos cuidados e condições que os idosos se encontram. A gente faz um relatório e vai encaminhar para a promotoria para tomar as devidas providências. A gente fazer as articulações com o restante da rede posteriormente e a retirada deles provisoriamente para que a gente possa resguardar os direitos desses idosos até que a gente identifique os familiares para que os familiares possam se responsabilizar deles diante dessa situação que eles se encontram. Os quatro aqui vão ser levados para onde? Nós temos um lugar provisório ainda. A gente está ainda definindo com a secretária do município, da pasta, para ver a possibilidade de encaminhá-los para um lugar seguro aqui dentro do município de Itaflatona. Ainda não está definido esse local, porque ainda é provisório. Júlio confirmou que as condições da casa e das pessoas eram precárias. Até então, a Vigilância Sanitária vai fazer interdição do local, porque não há condições de moradias nem para ela como proprietária nem para os idosos que estão aí hospedados nesse estabelecimento. A dona do imóvel foi levada à delegacia para prestar depoimento. Ela não quis gravar a entrevista. A investigação do caso fica a cargo do Ministério Público. Que, ficando comprovadas as denúncias, deverá o Ministério Público ofertar a denúncia e a Justiça, claro, deve punir os culpados. Se ficar comprovado. Cruz credo.